Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério do Morumbi e no vídeo de hoje eu trago uma homenagem muito especial para o ator Hélio Souto Hélio Souto, pessoal, ele ficou muito conhecido por ser ator e atuar tanto no cinema, no teatro e na televisão ele fez muito sucesso porque além de um talento excepcional ele tinha uma beleza que era muito diferenciada naquela época tanto que ele chegou a se tornar um símbolo sexual quando ele participava das extintas TV Excelso e também Atupi muitos anos as mulheres se admiravam com a sua beleza e ele passou a ser chamado de um homem vitaminado vitaminado pelo seu porte físico pois ele era considerado que tinha o porte de um grande atleta estarei mostrando o local onde ele está sepultado trazendo essa homenagem para ele depois de muito tempo já afastado da televisão ele estava morando aqui em São Paulo, em Atibaia estava no seu sítio e no seu sítio ele veio a sofrer um infarto e com esse infarto ele veio a falecer então para ele, para que seu nome seja sempre lembrado é a nossa homenagem no vídeo de hoje peço que compartilhem bastante esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais então sem mais demoras vamos para o vídeo Trouxe um presente para você O que é isso? Não pegue o colar que você deu a ela Onde é que você vai? Vou deitar, claro Onde é que a senhora andou até agora? Ai, Pedro, você está cansado de saber? Sai com joca E só para você não ficar pensando que eu sou bobo Outra coisa que eu queria Diga, diga Você não quer me levar no cinema era noite? Mafredão, querido Que bom que você veio Que bom Eu deixei uma partida de boliche com o San Gennaro para vir te ver Hércules Já estou indo aqui, pessoal Para o local Onde esse grande ator Onde ele está sepultado O Hélio Souto Ele que marcou a sua trajetória No cinema, no teatro E também na televisão E aqui é o local onde ele está sepultado Esse local Na quadra 24 Setor 1 Número 328 Aqui está a sua placa Hélio Coutinho Ou, como era muito conhecido artisticamente Como ator Hélio Souto Hélio da Silva Cote Figueiredo de Almeida Coutinho Conhecido como Hélio Souto Ele nasceu, pessoal No Rio de Janeiro No dia 25 Do 3 De 1929 E faleceu em Atibaia Aqui em São Paulo, né No dia 5 Do 10 De 2001 Foi um grande ator De teatro, cinema E da televisão Brasileira Ele participou, né Do primeiro filme colorido brasileiro Que era Destino em Apuros Ao lado do Paulo Altran Em 1953 Após a juventude, né Ele conservando a sua beleza Sustentou a persona de Galã Maduro, né Fazendo sucesso Em filmes, né Como eu falei no início Já afastado do meio artístico Ele veio a falecer De um infarto No seu sítio Em Atibaia Então essa é a nossa homenagem Para ele, né Que está sepultado aqui No cemitério Do Morumbi Não poderíamos deixar De estar prestando Essa homenagem para ele, né Ele que fez Brega e Chique Onde ele era O Amadeu Correia, né Na TV Globo Também fez La Mama Onde ele era o Manfredão Então Essa é a nossa homenagem Para ele, né O Amadeu Correia, né O Amadeu Correia, né Amém. É isso aí pessoal, estamos aqui no cemitério no Morumbi, trazendo essa homenagem para esse ator. Então, esse túmulo onde ele está sepultado, nós já gravamos aqui antes, mas só tem a placa dele aqui. Nós gravamos antes o túmulo da grande parceira do Mazaropi, pois ela está sepultada aqui nesse mesmo túmulo. Esse não é um túmulo particular de um ou outro ator, mas é o túmulo de uma associação que ajuda os atores. Então, ele está aqui sepultado, existem outros atores sepultados aqui também. Então, quem puder dar uma pesquisada e olhar direitinho, vocês vão entender uma história brilhante sobre a vida dele, sobre quem ele foi e quem ele é nos dias de hoje e o que ele representa para a televisão, o cinema e o teatro brasileiro. Então, para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje.